Mona Lisa, pega a caceta e alisa Aí de mim me ilumina, tudo ao redor minha vida Aí de mim me conduza, junta você ou me usa Pro seu prazer me fascina, Deus a coade menina Fala aí galera, mais um dia na parada, mais um dia, mais um dia, mais um dia, mais um dia, né? E hoje eu trouxe pra galera aqui do Ironberg Podcast o meu treino de peito bunda, né? Pra galera que vê, né? Comentar, né? E é isso Dando opinião, fazendo algum react, alguma coisa do tipo Mas hoje eu tenho um outro react Meu primeiro react é medo, né? Porque hoje eu tenho uma... Quem vem treinar comigo é um... Um pinto ali, ó Um bagulho ali, dá um close ali naquela porra Ah, isso aí é uma bariposa, cara Tá estilo, hein? Um inseto, tá vendo? Como é que eles não me largam? Eu venho treinar e tô aqui no meu aparelho É perseguição Porra, tá vendo, Lilo? Perseguição Como é que eles não cansam? Não dão... E essa camisa do Jorlã, né? Essa camisa do Comando Vermelho, porra Tem um animal ali no CT, né? Uma mariposa, né? Isso é crime ambiental, porra Pimentel, aquilo ali é uma mariposa mesmo? Na verdade, aquilo ali é um drone, tá? Um drone da polícia civil, porra Tô investigando, se sendo de treinamento, tá? Porque todo mundo aí usa bomba, traficada E ninguém fala nada, né? Já virou normalidade essa porra Eu não entendi essas anilhas do CT do Betão Parecem até uma roda Roda de carro, ó lá Tem uma roda que é exatamente assim Acho que é daquela marca Oss Exatamente assim De 2007 J2Z 2007, né? Esse vídeo Ele treinando na Goldeen, na Califórnia À noite Com um convidado Um Liro Né? É o Liro, ele ria lá Um Liro aqui, um Liro lá Um Liro rei, um Liro viva Olha só Eu sei todas as datas De todos os eventos importantes Do Bodybuilder, tá? Todas as datas de treino importante Aniversário de todos os atletas Data de casamento deles Data de nascimento dos filhos Os que tem filho, né? Porque, na verdade Pra você ser atleta Você não pode ter família, meu irmão Você tem que se isolar Sacou? Você tem que viver na caverna Sozinha ali Treinando, comendo, tomando Sacou? É isso Todo peludo Se raspa só na competição Foda-se, tá? Então é isso É o Bodybuilder, tá? Mas eu sei todas as datas De todos os caras Então Isso pra mim Traz o diferencial Que é aquilo que eu venho, ó Batendo na tecla, né? Que é A maldita essência Toro limpa Treinando daquela forma Você tem que parar e pensar Antes de criticar qualquer coisa Beleza? Então acompanha aí Parece que Parece que não Mas esse curtinho assim É foda, viu? E por quê? Porque você acaba mantendo a tensão Mais tempo Na musculatura Que observa E não vai ver a explicação Vai falar que tá tudo errado Que não existe Tá querendo botar a carga à toa Não sei o quê, não sei o quê Porque pode ver o próprio dia executando Apesar dele tá sem ajuda Mas É um movimento muito curtinho É o que eu chamo de sistema de bombeamento Uma bosta isso, tá? Não serve pra nada Você quer treinar direito Usa o ponto zero Que eu criei Que nada mais é do que um sistema Tá? Que eu juntei Oito princípios Da musculação Tá? Assim como ele Nesse vídeo ele mostra isso Na prática O Rony Acho que treinou assim Quase a vida toda Até agachando, cara Você botar Tipo que nem ele Naquele vídeo que ele agacha No vídeo Unbelievable Que você tem que levar em consideração Um monte de coisa, viu? Que ele bota O Jorlan Vieira É o Charles Henrique Pédia Da musculação Aí no final ele larga a barra Cai no chão O Rony Coleman Agachou com 235 libras No ano de 2004 Na Metroflex Poder bombear E manter aquela tensão Oxidando a musculatura No máximo É muito É muito foda Tanto que quando eu for fazer o treino do Dória Que vocês vão ver Olha o que você vai falar Em breve É completamente diferente disso aqui Por isso que eu digo Que treino é muita adaptação De cabeça De cabeça Né? E conforto mental Conforto mental Porque Tem gente que tem Mais Cara o Jorlan tá com a cara tão enrugada Que ele tá parecendo até o Máscara O Mister M na verdade Que ele é mágico Sabe o Mister M Da hora Eu curti Esse visual novo Tem gente que é mais explosivo Tipo o Brent O Johnny O Rony Nesse vídeo O próprio Jay Acho que o Jay Puxa muito mais pro Rony A nível de treino Do que pro Dória Né? Então Vocês vão vendo que isso É uma individualidade do treinamento Nossa De quem está treinando E isso é uma coisa pessoal Não é uma coisa somente Da técnica em si Claro que você pode utilizar Uma técnica dessa Por exemplo Eu tenho o peito encurtado Pô Vou utilizar um sistema Desse de bumbeamento Na fase excêntrica Porque eu vou Que ampliar mais a minha caixa E se eu faço isso ao contrário Eu tô encurtando a caixa Né? Agora aqui Tô ampliando Meu Na verdade Vocês sabem que isso não tem Aplicação nenhuma Né? Cara Isso é tudo invencionismo Desse cara Porque o que que acontece Cara? Na verdade Renato Quem estuda mesmo Treinamento De força Eu tenho vários cursos Eu tenho pós-graduação Eu tenho doutorado Eu tenho pós-doutorado Eu tenho mestrado Eu tenho pós-mestrado Eu tenho reencarnação do mestrado Que é um pós-pós Entendeu? O que vem depois da vida? A gente não sabe Mas no pós-doutorado Na reencarnação do doutorado A gente aprende, meu Então A gente aprende Que tudo isso Que o Jorlan tá falando É pura Pura invencionice E pura Conhecimento empírico Né, meu Que no meio científico Não vale de bosta nenhuma Ou como diria o Valdemar Não vale de bosta nenhuma Essa merda O atleta tem o pico de contração Aqui Eu fico mais num suporte Embaixo Na fase elástica E sem atrapalhar ele De tentar levantar o peso Até o final Porque ele não vai levantar Ele não vai fazer o movimento completo Eu fico mais num suporte Ali embaixo Na fase elástica Então até nessa hora A ajuda fica diferente também Com quem tá ajudando Também fica diferente Ou seja Isso tudo É uma desculpa Pro treino fofo Do Jorlan Que não quer fazer Amplitude máxima E esse rapaz Careca É o faixa branca dele Né, Xulio? Eu também acho Que é exatamente isso O Jorlan vai falar Ok, quer ver? Ok Quando for deitar Olha só Faz atenção Só porque eu falei Agora ele não falou Ele sempre fala Essa porra Sim Pra quem nunca treinou Assim fazendo Esse sistema De bombeamento É legal, tá? Vale a pena Experimentar Né Antes de sair falando Experimenta Né Mano Olha como é fofinho O dedo do Jorlan Cara Eu acho a mão dele Muito fofinha Parece a mão do Stitch Do Lilo Stitch Desgraçado Agora ele vai falar Ok Ó Ó Ó Ó Falou em inglês Falou em inglês De petrofia mais Né, bicho Ó Ó Ó Ó Ó Eu falei Que ele ia falar Jorlan é um dos maiores Representantes Do Old School No Brasil Um grande atleta Por que jogar o peso No chão? Que que ele te fez? Que isso 20 quilinhos Ai Que coisa linda Que coisa fofa Nossa Ô Tamir Você falou Que o Jorlan É um dos maiores Atletas Mas ele vive Só fazendo Guest Posing Ninguém vê ele Competindo De fato Competiu na Argentina Há quase um ano Atrás E agora Tá só enrolando Pior que o Cortella Agora foi cirúrgico Mais cirúrgico Que o Mousse Meu Impossível Mais cirúrgico Que eu Só hoje Eu fiz Três pontes De safena E duas patelas O Mousse É foda Mousse Fala um pouquinho Pro pessoal Da sua rotina Ah não Agora eu vou dormir Meu Eu acordo Às três da manhã De três Às cinco Eu estudo Nossa De cinco Às sete Eu faço café Da manhã Da Roberta Sim De sete Às oito Eu faço banha Exatamente Aí oito horas Às nove e meia Eu treino Na academia Do prédio Usando a minha Sapatilha Da Fiber Que é uma das coisas Mais horrendas Que eu já vi Na minha vida Depois disso Eu vou pro trabalho Vou pro primeiro hospital No hospital Eu atendo Das onze Até Mais ou menos Umas oito horas da noite Ô como é que tu Termina de treinar Nove e meia Onze horas Tu tá no hospital Tu mora em São Paulo Você vai como De helicóptero Pior que eu fiquei intrigado Também Aeronês Em São Paulo Pra você ir na padaria Você tem que sair Com oito horas De antecedência Parece que vai fazer Um voo internacional Curtiu? Eu sou O Rodrigo é suspeito A falar né Eu também sou fó Gosto pra caramba Um estímulo diferente Um estímulo diferente Lirão curtiu? Curtiu Pega diferente É Agora a gente vai ver O pump né Porque vocês viram o treino Agora vamos ver O pump desse treino Por isso que eu faço Questão de O mais que o corpo Não esteja mudando tanto Pera aí O treino dele Foi só isso Júlio Aparentemente sim Essa merda Foi o treino cara Pelo amor de Deus Depois fala do Ramon Ai hoje é nossa vingança Cara tá vendo isso Mas você vê o pump Ali do pós treino Você vê o aspecto né Que foi mexido Como foi mexida A musculatura Isso é bem interessante Isso é bem legal Até pra mim mesmo E nem só pra filmar não Mas pra ter uma ideia Até o Rodrigão Também tem uma ideia Hoje foi um treino mais Bem completo Completo pro Thales Dois exercícios E tá bom Até o Thales faz mais Do que você Jolan Trabalhar superior hoje Segunda-feira E quinta-feira Parte medial e inferior Mas valeu a pena Pelo vídeo também E pela série Que foi muito boa Meu Essa série de treino Foi tão merda Que o nome dela Devia ser Dark Igual aquela série Da Netflix Que é uma bosta Eu também odiei Não entendi nada Ainda mais que eu assisti Chapado Fiquei completamente perdido Acima Um pra parte do meio E dois pra parte de baixo Que é paralela E agora A gente fechou aqui No supino declinado Que mais eu discuco Esse aqui não tem Acho que hoje o pessoal Nem utiliza muito Essa máquina O pessoal usa mais Pra fazer abdominal Do que pra fazer supino E antigamente Era muito solicitada Essa máquina aqui Supino declinado Ou supino canadense É um excelente exercício Pra você trabalhar As suas fibras Principalmente Da parte mais medial Inferior do seu peitoral É um exercício Que tem uma grande atuação Do tríceps também E nessa posição declinada Você vai perceber Que fica mais fácil Você conduzir uma carga Que você conduziria No supino reto Ou no inclinado Por exemplo No declinado Você consegue colocar mais peso Do que nos outros dois Por que disso? Por conta da gravidade Não seu animal Porque você Executa um exercício Com um raio de ação menor A amplitude é menor Por conta do seu tronco Que se torna um fator Impeditivo De você deslocar a carga Por uma distância maior Porque a barra bate no peito Por isso que eu mando fazer Com dumbbells Teve algumas controvérsias Que eu fiquei sabendo Desde o início dos anos 2000 Tipo que era ruim pra cabeça Porque o sangue descia todo Aí fazia muita pressão Cérebro Não sei se é verdade Sei lá Foi uma coisa que eu escutei Eu sei que é um exercício Muito bom Exercício livre Sempre bom Porque você trabalha Lateralidade Trabalha o teu core Pra caramba Lombar Pimentel O Chorlan Falou que esse exercício É bom pra quem é da core É verdade isso? Bom porra nenhuma Porra Exercício da core Tem que ser abdominal Porra Eles fazem natação Numa baía de Guanabara Porra Nadando no meio Desse cocô Dessa baía Suja de merda Da sua cidade merda Porra Exercício bom pra core Exercício aeróbio Tiro porra Incursão Isso que é bom Porra Então Até motor Né Diferente do que o O O Maquinário Entendeu? Até porque pra você Executar um exercício Livre muito bem feito Você tem que estar Com toda essa musculatura Que faz a estabilização Do movimento Muito bem treinado Também Isso te dá Um outro nível De Consciência corporal Então não pode deixar de fazer Tem que fazer Né E é isso Vamos lá pra dar aquele check E finalizar É agora que ele vai mostrar o pau Não Skylab Ninguém vai mostrar o pau aqui não Pelo amor de deus Para de falar isso Então qual é o objetivo desse vídeo Eu não entendi O objetivo desse vídeo É a gente ver o físico do Jorlan Ele fez um treino muito bosta Mecathraff de peito Peito Agora ele vai mostrar o físico dele Na salinha ali Onde as pessoas aplicam bombas Ah tá Ah não gostei Mas eu vou continuar frequentando o podcast Pode continuar vindo Tá Só se controla no Linguajara Porque Temos aqui Pessoas de família Homens Trabalhadores Ela tem um vômito ali no cantinho Fera Provavelmente a chorume da meia do Mezac Que deu aula de pose ali mais cedo E Se controle cara Se controle que Tá tudo certo Pode frequentar aqui Mas aqui temos pessoas de família O meu filho Gui teve filho agora Não é isso? É verdade pai E tu até agora não veio visitar teu neto Lembro até agora De quando eu te dei a notícia Tu fez aquela puta cara de bosta Nem deu parabéns pra gente Só falou de grana Mas sério Meu filho já nasceu Tá mó fofinho aqui o João E pô Quando você quiser Pode vir visitar a gente Maurição Tem data livre pra visitar o sobrinho? Não temos mestre Primeiro a gente tem que gerar muito hype Com o Anderson Silva O Igor 3k do Flow Ué mas o Igor 3k já não acabou o projeto? Ah já acabou bestre Mas se quiser a gente pode trazer mais hype A gente inventa qualquer outra lorota Que o povo de casa vai adorar Que as pessoas adoram ser enganadas E assistir essas bostas É verdade Então vamos Sei lá Chama aí Os câmeras do Flow Foda-se Pessoal Muito obrigado pela sua audiência Você assistiu esse vídeo Fera Viu esse físico do Jorlan Que nada mais Nada menos Do que uma tortuguita Aguardo vocês No próximo vídeo Fiquem com Deus Um grande abraço E eu vou pedir pro Vinheteiro Finalizar esse vídeo Vai lá Lorde Manda real pra eles Olha só Você que assistiu esse vídeo Dá logo o seu like Pô Não custa nada Dá um like no vídeo Pra contribuir com o canal Não se esquece Que agora está tendo Black Friday Explica aí Rudy Boy Pessoal de casa Está tendo hoje Black Friday Na Dr. Peanut E também no site De Oficial Pharma Então colocando O cupom Igor Fino Na Oficial Pharma Por exemplo Vocês tem 50% de desconto Mais o cupom Igor Fina Vai pra 55 E no site Da Dr. Peanut Tem desconto também Quero agradecer Ao nosso patrocinador Corredor de seguros Lepan Que está sempre conosco Muito obrigado Quero agradecer A escola De Stand Up Comedy Star Comedy Que fica no Rio de Janeiro Você que tem interesse Em aprender A fazer comédia Você que tem interesse Em aprender A palestrar Perder vergonha De falar em público Igual Ramon Entre em contato Todos os links Que vocês precisam Estão na descrição Deste vídeo Um grande abraço Vejo vocês Segunda-feira Com mais uma novidade Nesse canal Pessoal Olha só Aproveita também Que o Igor Está quase 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 Amazing Sliced E nesse fim de semana Ele vai fazer Uma Black Friday Dos cursos Em inglês dele Então sexta, sábado e domingo Os dois cursos Por apenas 100 reais Os dois cursos Fera demais Não perca essa oportunidade Manda mensagem Para ele No Instagram Fera Espero que vocês tenham gostado Desse treino Bosta Do Jorlinho Agora vou chamar de Jorlinho Da minha foda-se Tchau